E aí, seus lindos! Como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Hugo, nós estamos aqui no Hub Games. E eu tô muito feliz porque hoje no nosso caça ao tesouro, que é o nosso quadro onde nós procuramos por diamantes na indústria de jogos, e eu estou aqui com um jogo chamado Rogue Legacy 2, que ele é um jogo roguelite de estilo fantasia, que se o seu personagem morrer, você vai jogar com o seu descendente, e esse personagem ele virá com algumas características diferentes. Ele é um jogo que eu já indiquei em alguns vídeos atrás aqui no canal, e ele é um jogo muito bem avaliado, que as pessoas dizem que é um jogo super divertido, e a gente tá aqui pra descobrir se ele realmente é um jogo que vale a pena você tá jogando, se é realmente um jogo que a gente vai tá se divertindo, beleza? Então, bora lá descobrir? Bom, meus amigos, já estou aqui com o jogo aberto, só quero deixar claro que eu vou tá jogando ele no PS5, se você quiser jogar o Rogue Legacy depois, né, você ficou interessado e quiser jogar, ele tem pra PC, pra Xbox, pra PS5, pra todas as plataformas, só que no PS5 ou PS4 você consegue tá jogando ele pelo PS Plus, porque ele tá no catálogo de jogos da PS Plus, beleza? Quem tem Game Pass, infelizmente o jogo não tem no Game Pass, mas você pode tá jogando pela Steam também, beleza? Beleza? Então, bora lá começar. O tempo passou e eles não voltaram. Os estuários entraram em declínio. O reino precisa de libertação. Assine o contrato. Eita! Seus descendentes serão seus sucessores. Mano, essa parada de descendente me lembra Davi, mano. Que lugar é esse que a gente veio? Ok, a gente já tem aqui um guerreiro. Quadrada ataca. Triângulo. Usou o escudo, ok. E o bolinho eu vou soltar uma habilidade que eu ainda não tenho mana pra isso. Mano, a animação dele correndo é uma engraçada. Nossa, ele pula mó alto, mano. Olha. Pra quebrar essas coisas, beleza. Pegar umas moedinhas. Peguei comida que recupera minha vida, legal. Nossa, mano, é mó pulo alto. Conseguimos atravessar as águas sem nos notarem. Alguns guardas patrulhavam as muralhas ocidentais, mas conseguimos tirá-los de lá sem alarde. No pôr do sol, vamos começar a subir a muralha. As provisões devem estar esperando por nós no topo. Ok, gente. Eu tô perdido. Não faço ideia do que que tá acontecendo. Que prédio... Que prédio? Não tem prédio. Que castelo é esse que a gente tá chegando? Beleza. Ah, eu posso quebrar um... Tá, a gente já... Já encontramos nosso primeiro inimigo. E eu não posso encostar nele, senão já era. Comidinha. Mano, ok. Vamos descobrir pra que serve isso daqui. Ah, tá. O meu triângulo... Eu utilizo talentos da classe, ok. Ué, eu não levei dano? Ah, agora... Ah, eu não tô levando dano agora. Uh. Nossa, além de tacar uma bola de fogo no cara, eu deixo ele queimando, véi. Tá, então eu não consigo... Eu não consigo... Defender sempre, né? Ele... Ok. Dá pra dar um golpe giratório. E eu consigo fazer isso com... Tanto olhando pra baixo, como... Ok. Legal. Gostei do parkourzinho. O que é isso aqui? Um DP. Um DP. Tá, logo após receber dano, para a retomada aérea. Eu acho que faz parte do tutorial não receber dano, né? O jogo já deve supor que eu sou ruim. A matriz... É, uma pena que ele acertou. Não, brincadeira. É, mais ou menos, né? Brincadeira, mais ou menos. Nossa, mano. Isso aqui vai me dar mana infinita? Ok. Pelo visto, eu subestimei o carisma de Z outra vez. Você subestimou o carisma da geração Z? Eu não entendi. Logo abaixo, eu vejo todos os desajustados que se juntaram a nós. Quando conseguimos tantos rebeldes? Parece um mar sem fim de onde estou. Essa era para ser uma missão suicida para poucos. Ela, inadvertidamente, convocou essas almas para uma casa perdida. Meus pecados só aumentam. Não estou entendendo nada, gente. Acho que vocês também não. A não ser que vocês tenham jogado o jogo. No solo, R2 para avançar na direção de... Ah, legal. Tem um deslocamentozinho, mano. Da hora. Mano. Avanço de dois botões clássicos e outras opções para... Tá. Ok. Mano, sempre que eu começo a avançar em jogos que, tipo, te dão duas opções para você escolher, para você ir, eu sempre fico pensando... Putz, era esse o lugar certo que eu tinha que vir? Eu fico com vontade de voltar a explorar outro lugar, mano. Nossa. Esse tempo foi longe. O dano por contato pode ser desativado nas regras da casa. Ah, que legal, mano. Então, tudo bem, tudo bem. Eu estou de boa com o dano por contato. Acabou, fim da linha. Embaixo de nós é uma parede ilusória e só abre com magia. Z diz que ela nos levaria direto para os estuários. Esta noite nós viveremos e morreremos com os pecados que eu cometi. Ó, bolinha para gastar mano e usar sua magia. Restaure mano atacando inimigos. Ah, por isso que eu estava recuperando... Por isso que eu estava recuperando, mano, atacando o manequim. A parede ilusória só abrem quando atingidos por magia ou talento. No caso a minha... No caso o meu talento não tem como, né? Uh. Os caras pegaram tipo uma mecânica de Elden Ring e de Dark Souls e tudo mais e implementaram aqui no jogo, mano. Legal. Não sei se esse jogo lançou antes de Dark Souls, acho que não. Nossa, fundinho o lugar que a gente foi, né? Profundo. Cidadela Agartha. Nível de risco, uma estrela. Ok, estamos safe. Tá, esse daqui... Eu acho que agora a gente começou o bagulho real, né? Ah, o que que eu... Ah, eu consigo pegar... Você ouve uma miriade de sussurros, mas não consegue distinguir uma voz. Eita. O que que é isso aqui? Eita. Tá, isso aqui é um TP que eu posso estar utilizando em outros momentos, né? Quando eu encontrar outros, pelo jeito. As portas da sala do trono estão seladas. Tá, isso aqui eu... Se eu não me... Eu cheguei a ler, a dar uma olhada nisso aqui. Provavelmente a gente vai precisar derrotar os chafões e meio que pegar essas molduras aí pra estar liberando essa sala. Pelo que eu... Pelo que eu vi do jogo, né? Ah, mano. Eu não vi que aquilo ali era um... Ah, mano. Eu já comecei bem. Dá pra eu destruir isso aqui? Dá. Errei. Tome. Nice, nice. Ainda bem que a bola de fogo, ela... Ela queima os inimigos, né? Peraí, gente. Tô só pegando a mecânica. Tô só pegando a mecânica, tá? Esse dano que eu tô levando é só pra... Só pra prender o jogo. Não é porque eu sou ruim, não. Caramba, velho. Tem uma mão flutuante. Oh my God. Oh my God. Mano, eu esqueço que eu não posso encostar nos inimigos, mano. Vou precisar encontrar umas coxas de frango aqui, mano. Porque o negócio tá tenso, cara. Precisando de proteína pra ficar forte. É isso. É isso. Pô, sai fora, braço. Mano, esse jogo é mais treta do que eu imaginava. Já tô apanhando aqui. Pô, alguém tem... Alguém tem uma comidinha aí, mano? Tem uma coxa de frango aí, rapaziada? Não perca a saúde. Ah, mano. Você podia ter avisado isso antes, né, parceiro? Agora já era. Ah, não! Ai, eu me coloquei no meio rascado. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tenho que... Pra abrir o alçapão, eu tenho que... Eu tenho que pular, velho. Eu esqueço disso. É isso. É pra lá que eu não vou. Comida. Glórias. Beleza. Tô sem, mana. Ok, ok. Tudo bem. Não morremos, pelo menos. Nossa, Jesus. Mano, como que eu vou passar disso aqui? Tá. Ah, não, velho. Eu não vi que o negócio pegava ali. Tá. Ok. O que é que é aqueles 225% ali em cima? Eu não consigo usar um arranque no ar, mano. Aí é triste. Mano, 17 de vida. 17 de vida, gente. Ufa. Consumo o Nectar. Restaure 120 de saúde e 150 de mana. Consumo o Nectar para revigorar o corpo e a mente. Receba 90 de dano. Aumente o PS... É, isso aqui não vai rolar pra mim, né? Isso aqui não vai rolar. Vou ter que... Eita. O que que eu tô sentindo que tem um chefe aqui em cima? Ok, era só pressentimento. Tá suave. Beleza. Tá, deixa eu esperar esse esqueleto... Nossa, filha 1. Essa daí foi forte, hein? Nice. Beleza, beleza. Mano, tô pegando o jeito, hein? Tô pegando o jeito, rapaziada. Só uma questão de tempo agora. Só uma questão de tempo. Comidinha, comidinha. Comidinha. Nada de comidinha, né, mano? Nada de um... Uma coxa de frango, putz. Hugo, aí fica complicado. Aí não dá nem pra te defender, né, mano? Tá. Ai, mano, esse braço. Eu não gosto desse braço. Nem comecei a jogar direito, mas já não gosto desse braço. Beleza. Nossa, mano, jogar esse jogo aqui no teclado deve ser um sacrifício, cara. Aqui é um pergaminho. Arma de couro! Uma bela peça de couro curtido. Como que é um... Quantos likes uma peça de couro precisa ter pra ser um couro curtido? Desculpa, gente. Eu não resisti, mano. Não resisti. Tá, beleza. Ali é aquele lado que a gente já explorou bastante. Suave. Beleza. Ó, tem uma parte ali em cima que eu não... Uma parte ali em cima que dá pra explorar, hein? Beleza. Ó, derrote todos os inimigos, não perca a saúde. Ah, legal. Olha onde eu fui me meter. O que? É agora que a gente vai ver a mecânica do descendente, né? A lâmina estática matou Dama Eliana. Nossa, mano! Eu me chamava Dama Eliana. Eu não sabia. A rotação da magia barreira ígnea depende do lado para qual você está olhando. Como assim, mano? Ah, que da hora. Agora eu posso escolher o herdeiro, mano. Tá. Ó. Dama Alice. Cavaleira. Saúde. Mana altos. Experiente. Probabilidade de crítico de arma. Mais 5%. Montante, ataque e movimento. Ataques de avanço sempre causam críticos de perícia. Bloqueio de escudo. Segure para bloquear 50% do dano recebido. E aplicar vulnerável. Recarrega com o tempo. Bloqueios no último instante anulam 100% do dano recebido. Eu imaginei que teria algum sistema de parry, mano. Perro abrasador. Jogue com esse personagem para revelar a magia, ok? Esse aqui ela tem as mesmas coisas, mas ela tem bomba de veneno. E... Interdimensional. Jogue com esse personagem para revelar o traço. Não sei o que é o traço, né? Esse aqui é a Dama Natália. Esse aqui é o Sir Heitor. Esse aqui, hipercoagulação. Eu acho que interdimensional parece mais legal, hein? Eu vou com a Dama Natália, mano. É esse herdeiro que eu vou. Eu achei que eu podia escolher qual classe que eu jogava. Mas, aparentemente, talvez as novas classes do jogo apareçam depois. Tipo, conforme você for avançando. Escalada da saúde universal. Uma população saudável é uma população produtiva. Os traços passam a dar modificadores de... De ouro. Alternar a vista da mansão. Eu não entendi o que é isso. Triagem pública. Plano de saúde desbloqueado. Plano de saúde é ótimo. Boas-vindas geral. O povo do seu reino recebeu acesso aos serviços e amenidades do plano de saúde legal. Certos traços agora concedem bônus em ouro. Ok, aparentemente eu posso... Eu vou construir uma... Uma... Mansão? Surra de arco. E atinge inimigos de bem longe e faça chover desgraça com uma variedade de flechas. Os mateiros não aguentam muito dano, mas nem precisam quando podem atirar nos inimigos a quilômetros de distância. Quer mudar para a classe mateira? Não, não quero não. Obrigado. Cara, que legal, mano. Conforme a gente vai upando, a gente vai construindo uma mansão. Tá, eu tenho 490 de ouro. Esse aqui não custa nada. Ah, eu comprei já, né? Uma boa casa precisa de uma fundação boa. Desbloqueei o ferreiro. Monte uma palacete de almofadas para atrair a mais qualificada das feiticeiras. Eu vou de ferreiro, mano. A ferraria abriu. O ferreiro recompensa a sua falta de criatividade com seus anos de experiência. Leve diagramas para ele e ele vai mexer o esqueleto cansado para te fabricar os armamentos mais exóticos. Legal. Gostei, gostei do ferreiro, mano. Leve a dona Kim as docas para que ela te ensine umas técnicas sinistras, tá? O lugar para atos de congregação, conversação e às vezes de consumação. Eita. Aumenta a vitalidade elevando o PS máximo. Tá, eu vou aumentar esse aqui. Eu consigo aumentar mais uma vez. Como eu sou uma pessoa que eu morro rápido, então eu vou aumentar mais uma vez. E eu vou comprar... Eu vou desbloquear a feiticeira também. O forte de almofadas abriu. Não se engane pelo tamanho dela. A feiticeira ainda é menor do que parece. Nossa. Traga runas para ela e ela vai te infundir com o poder da magia. Seja capaz de drenar a vida dos inimigos, redirecionar o dano e ampliar seu repertório de mágico. Mano, que legal, cara. Mano, tô achando muito interessante já, gente. Olha só que bonitinho. Começamos a construir nosso castelo. Tá, vamos... Deixa eu sair da árvore. Interdimensional. A maioria dos projetos atravessa as paredes. Olha só que da hora, mano. Você consegue ver o castelo ali atrás, cara. Que legal. Mano, os detalhes. Os detalhes são muito bons desse jogo. Valeu por me ajudar a construir minha tenda do ferreiro, jovem. Não tenho muitas postas, mas prometo que o investimento que você fez na ferraria vai valer a pena. Não sei fazer muita coisa porque me faltam diagramas. Mas se fizermos uma parceria, cara, a gente pode fazer coisas inimagináveis. Literalmente, eu tenho um pouco de afantasia, sabe? Minha cuca não consegue visualizar nada. É por isso que preciso dos diagramas. É o seguinte, você me arranja os diagramas e eu te cobro para criar os itens. Não tem como sair perdendo. Eu ganho os diagramas de lambuja e de quebra ainda ganho um cliente. Bem, chega de conversa afiada. Deixa eu te mostrar o que eu tenho no estoque. Tá, você tem uma arma de couro. E como que eu compro? Tá, eu não tenho esse custo para comprar. Mas eu tenho um ferro. Daria para eu comprar ali. Arma de couro. Tá, eu não consigo comprar nada por enquanto. É isso. Pera, tinha mais alguma coisinha ali. Arranjos de apetrechos por classe. Quero ajustar o conjunto de apetrechos por classe de personagem. Ative este recurso para garantir que cada classe se lembre dos apetrechos que usou. Da última vez que entrou no reino. Na primeira vez que você ativar isso, toda a classe começará com o conjunto de padrão de armadura. Ok. Ok, vou deixar isso salvo. A feiticeira, deixa eu ver. Hum, inocente. Muito obrigado por essa tenda tão extravagante. O cara que vem daí é tão forte que tá me deixando tonta. Que isso, moça? Eu acho que... Eu acho que você deve estar usando umas coisas meio malucas aí para você estar ficando tonta. Brincadeirinha, ouviu o preço na etiqueta? Pouco mão de valka. A única coisa me deixando tonto são os vapores dos produtos de limpeza que eu uso. Não conseguiu achar coisa melhor para a garota aqui? Ah, viu? Eu tava usando uns negócios diferentes. Bem, o cavalo dado não se olha os dentes. Então eu decidi deixar de ser pobre. Vamos falar de magia com M maiúsculo. De mufufa. Oxe. O que eu vou te contar, inocente? Encantos não são baratos. Acha pra mim uma daquelas pedras runicas lindas que eu te arranjo os poderes que você nunca nem sonhou. Tipo, roubar a energia vital dos inimigos ou ter uma personalidade mais magnética. Por enquanto é isso aí que tenho pra você. Até você me trazer pedras runicas, inocente. Runa rouba a vida. Eu preciso de dinheiro. E eu tenho algumas runas já. Arranjos de runa por classe. Ah, vou colocar isso aqui também. Beleza. Podemos ir? Deve-se pagar a passagem. Dar todo o seu dinheiro a caronte para entrar no castelo? Nossa, é sério, mano? Que eu tenho que gastar dinheiro pra eu ir pra morte? Que legal, né? Tem algum motivo específico que eu tenho aqui pra esse castelo, por um acaso? Não sabemos. E aí, senhor? Cavaleiro sem nome. Então, você está na fila para assinar o contrato? Tudo em nome do dever, eu presumo. Nunca parou pra pensar no que você estaria jogando fora. Bem, se estiver atrás do tesouro, primeiro você vai ter que achar as crianças do rei. Senão, não tem como passar pelas portas. Eu tentei. Tá, as crianças do rei, então, provavelmente são... Os boss que a gente vai ter que lutar. Ah, mano. Gente, é meio frustrante quando você começa já levando mó dano, tá? Nossa, é sério que o seu... Gente! Gente! O que está acontecendo, mano? Toma essa bola de ácido. Ih, será que eu levo dano também? Acho que não. Ok, eu subestimei demais esse jogo, mano. Tá... Vou pegar esse aqui. Mesmo que eu não sou muito bom, vida máxima é bom. A carta é velha, mas foi preservada com cuidado. Jota! Os bots são verdadeiros! As portas douradas são reais e sei onde ficam. As portas só abrem quando os estuários estão todos reunidos. Sei que parece loucura, mas tem um plano para salvar todo mundo. Eu não vou conseguir sem ajuda. Preciso de você e de pessoas de confiança. O que são esses estuários que eu não sei? Olha, achamos um portal. Será que salvou? Salvou. Eita, o que que é isso aqui? Oh, quem adentraste em minha morada? Doce criança, perdeste teu caminho? Sou o Ananque do Chale, sou uma herança. Um item de poder incomensurável. E posso conceder minha força àqueles que forem dignos. Quem me procura costuma ser guerreiros poderosos e experientes. Mas, cara, criança, tu estás fora de forma. Bem fora de forma. Em meu interior reside o poder de impulso. Vence meu desafio e terá direito ao meu poder. Porém, eis aqui um alerta, criança. Os perigos são reais e as consequências graves. Eita. Entrar na herança, você recuperar todos... Vamos lá. Ponderação do descoberto. Novas estradas percorridas. Ah, dá pra dar uma olhada aqui nas coisas. Estatísticas, apetrechos. Tá. Não tenho nenhum equipamento, nenhuma unidade. Aí, a herança. Agora você pode avançar no ar. Aqueles que tiram do relicário de Eschel também devem contribuir. Tá, missão. Prove a anã que seu valor recebeu o poder de impulso. Aqui a gente tem o glossário. Beleza. Tá. Nossa, é sério que eu levo dano ali? Meu Deus. Toma. Ah, não. Nossa, você avança longe, né, querida? Mano, eu quero ver pra matar essas mãozinhas aqui, mano. Pelo jeito, eu tenho que desviar delas. Se não, eu me lasco. Dá um arranho. Meu Deus. Nossa, meu coração, véi. Nossa, Jesus amado. Nossa, mano. Eu, claramente, nunca joguei Celeste, né, pra passar isso daqui. Ok. Ah, não, mano. Boa. Nossa, mano. Aí esse jogo, ele quer acabar comigo, né? Ele quer misturar parkour com inimigos, mano. Ah, sério, mano. Ah, sério, mano. Mano, esse jogo... Meu Deus do céu. Tô quase morrendo. Tá. Nossa, ainda bem que eu não morro caindo nessas coisas aqui. Ai, mano. Boa. Mano, eu espero que A partir de agora eu só tenho esses parkourzinho Uhul! Peguei Nice Parabéns, duas crianças Provaste que tens valor Agora vem comigo e reivindique sua herança Poder de impulso Que permite que nossas almas sejam vinculadas Eita Beleza, agora posso avançar pelo ar Boa, aí sim, mano Muito bom Ah, mano Vou morrer de novo Meu Deus, doze de vida Lâmina statica matou o Dama Natália Nossa, mano Eu morri pra mesma coisa que eu morri da última vez Que legal Acho que eu não vou muito longe não, gente Olha, tem uma Tem um pequenininho aqui A Dama Mariana Ela é pequenininha Ué, por que que esse aqui tá usando uma Uma placa? Ó, dessa vez temos o Sérgioão Que ele é mateiro Saúde média Mana boa Caçante Destreza é mais força É, eu vou continuar jogando de espada, acho Vou jogar com a Dama Mariana Quero ver como é que vai ser jogar com ela pequenininha Tá Eu não ganhei muito ouro Sem janela de imunidade vai poder receber dano Você abaixou É, eu ainda não tenho dinheiro Ai, que bonitinha, mano Ela andando Ó E aí, Caronte Dar todo o seu dinheiro a Caronte Para entrar no castelo Mano, então Então não adianta nada Eu guardar dinheiro Porque pelo jeito Toda vez que eu entro Eu tenho que dar todo o meu dinheiro Tá bom, então, né Eu não tenho dinheiro Para comprar as coisas aqui mesmo Vamos lá, Caronte Quero ver como é que vai ser Eu jogando com ela pequenininha Assim, mano Boa Nice Não perdemos vida ainda Estamos safe, então Boa, Dona Mariana É isso Dama Mariana Beleza Nossa, mano Não sabia que se eu acertasse a porta No negócio No bichinho ali Ele ia de base Ah, errei Ué, eu tô podendo Avançar no ar Será que a herança Ela continuou? Deixa eu ver Ah, a herança continuou Que legal, mano Achei que eu tinha perdido Ai, que Que coisa, né Ah, mano Ué, eu fiquei triste Eu queria Continuar sem levar dano, né Tudo bem Nossa, mano Levei o combo Meu Deus Nossa, gente Eu vou morrer Ah, mano Eu tô gostando de jogar com a Dona Mariana Eu não quero morrer Nossa, gente Esse joguinho aqui é treta, véi Pelo amor de Deus Oi Achei a abrasadora Matou a Dona Mariana Ah, cara Fiquei triste, mano Eu queria continuar jogando com a Dona Mariana Dona Valentina Joga com esse personagem Para revelar esse traço Estrionismo Vibras musculares Antiguidade Nossa A bola mágica, mano Massa de magma Deixa eu jogar de mateira Para ver se eu me dou bem Se eu me dou melhor Porque de guerreiro não tá dando certo, não Nossa Eu consegui bastante dinheiro, até Desbloqueei a Valkyrias Mas um local excelente para treinar Com armamento pesado Além disso Serve de parquinho Entendi Deixa eu comprar mais um desse aqui E eu vou... Deixa eu ver o que o carinha me tem aqui Ah, se bem que esse daqui Não me ajuda em nada Torne-se tipo AB+, e receba a transfusão de todo mundo Caramba, mano Que genial que eles pensaram nisso Eu gostei como o jogo tem esse tom de piada Sabe, mano? Ele tem umas coisas meio engraçadinhas no meio Eu acho muito bom Eu vou desbloquear as Valkyrias Ih, não dá Rank de maestria Boneco de treino Pega esse aqui, vai Tá, vamos mais uma vez, gente Eu vou tentar mais uma vez Vamos ver se eu me dou melhor Contempla e sou o Totem Sábio E agora você tem um vínculo comigo Todo seu conhecimento ficará armazenado na minha madeira Obter maestria numa profissão Obter vantagem em tudo Conhecimento compartilhamos nos fortalece Ainda aqui já cabe meu monólogo Sou péssimo em conversa fiada Tá Cavaleira Nível da maestria Mateira Ok Nossa, tudo isso aqui é Tem tudo isso de classe ainda Caramba E aí, caronte Vambora? É, eu não tinha muita moedinha pra você, mano Mas é isso Não tá fácil pra ninguém Nossa, o que que é isso que eu fiz, mano? Nossa, esse aqui eu vou ter que ser Vou ter que ser ninja Porque esse aqui eu só consigo atacar Só consigo atacar sim Realmente não é meu Não é muito meu estilo, não Pelo menos é só uma Esses carinhas já vai de vez, né Ah, não Tem que ser meio ninja Mas eu tô achando interessante É isso, boa Acho que eu tô me dando Tô me dando um pouco melhor do que com Um Um portalzinho Tô me dando melhor do que com o outro lá Com a espada Recompensa de mamon Que isso? Não tô afim não, mano Corda decrépita Escolha esta relíquia para revelar o seu poder No fim, até a natureza se recuperar Perante o poder da sua vontade Ganhei 50 de convicção por corda Decrépita Sofra mais 70% de dano de perigos Ah, que legal, né? Ué, tudo que eu tô precisando mesmo Lago Pison Drenado Que ótimo Boas-vindas ao Lago Pison Drenado Para sua segurança É obrigatório que todos os grupos Sejam acompanhados por um guia Com uma lanterna solar Todos os depósitos de minérios São de propriedade do reino Roubo de recursos do local Será considerado traição E resultará em pena de morte Você ganhará um bônus de 20% de ouro No Lago Pison Drenado Outra carta foi afixada Sobre o aviso Entrada proibida Por decreto do estuário Irade O Lago Pison Drenado Ficará isolado indefinidamente Vai descer nas profundezas abaixo? Cuidado O excesso de confiança pode ser fatal Até estuários não arriscam ir Além de uma Sem uma lanterna solar Estaram poucas lanternas solares E as que estaram perderam a fagulha Muito tempo Se você acender o sol Eu consigo reatiçar A brasa dela Depois disso Conversaremos mais Tá, então Pra gente conseguir Descer aqui A gente tem que Conseguir uma Conseguir essa lanterna Tá, eu vou Subir de novo Que é isso Ainda bem que os inimigos Não ressurgem Né, mano Nossa, aí sim Nossa, esse foi Headshot Mano Oh, flechinha Contra essa daí É boa, hein Não consegue me Atacar É isso Olha Falar pra vocês Que eu tô achando Maiteiro Melhor do que eu Imaginava Tá sendo legal Atirar Atirar com as flechas Ó Esse poderzinho Parece bom, hein Ah, mano Tá, restaura 121 No caso Eu não tenho como Então Vamos pegar Isso aqui Deixou Ai Tá Peraí Não Precisar de uma Certa habilidade Aqui Ai, mano Boa É isso Ô, louco Quanto ferro, mano Tá Eu perdi uma Certa vida Mas Talvez tenha Compensado Tá Eu já vim pra cá Isso aqui Aprovação De Demeter Escolha Essa relíquia Para revelar Seu poder Que é generoso Hoje Recompensado No futuro Convicção 55 Um anel Dos titãs O texto Pilar Leste Está escrito Dentro dele Introdução As relíquias De Convicção Relíquias São itens Poderosos Que exigem Convicção Para serem Usadas Com menos De 100% De convicção Sua saúde Máxima Será reduzida Ganha Convicção Bônus Com base Na sua Carga Total Ficar Leve Pode conceder Mais de 125 Convicção Bônus Eleve Sua carga De equipamento Máxima Para manter Sua categoria De carga Baixa Vou pegar Esse aqui Até ser Purificada Todo golpe Recebido É fatal Colete Uma comida Para purificar Essa relíquia Que legal Né Nossa Que ótima Relíquia Que eu peguei Nossa E eu Perdi Aquele baú É isso Né Gente Na minha Opinião Roguelikes 2 É um jogo Muito bom E ele é Bem divertido Eu gostei Bastante Dessa mecânica Dos herdeiros De você Quando você morre Você pode escolher Outros Com habilidades Diferentes Cara Isso é muito Legal Dá uma Diversificada Bem grande E eu gostei Muito dessa Pegada Engraçada Que o jogo Tem Ele tem Umas Piadinhas Ali E tudo Mais Eu acho Bem Legal A única Coisa Que eu digo É que Se você Não curte Jogos Que eles São um Pouco Mais Difíceis Um Pouco Mais Complicados Eu acho Que Talvez Você Não Venha É isso É isso Meus Meus Que Vocês Acharam Se Curtiram Rogue Legacy 2 Comenta Aí Embaixo Que eu Quero Saber A opinião De Vocês Se Vocês Gostaram Desse Vídeo Eu peço Que vocês Deixem O seu Like Isso Vai Potencializar O nosso Vídeo Vai Levar Para Outras Pessoas E Se Você Quer Mais Indicações De Jogos Mais Gameplays E Notícias Se Inscreve Aqui No Canal Do Hub Games Para Você Ficar Por Dentro De Tudo Que Está Acontecendo No Mundo De Jogos Beleza E Eu Te